O tempo passa, né? Eu lembro em 2016, se minha memória ainda me permite acertar, foi uma temporada que o Santos estava ali pegando aquele time que foi bem em 2015, vice da Copa do Brasil e tal, foi bem no Brasileiro, e chegaram outras peças, inclusive o Vitor Bueno, e o Vitor Bueno foi um dos destaques, foi a revelação do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, marcou 11 gols naquela temporada, que eu me amarrava no futebol do Vitor Bueno, eu gostava muito. Desde então, acho que ele teve uma lesão que fez o futebol dele cair, sabe? Acho que ainda foi no Santos essa lesão, rodou lá pra Ucrânia, foi pro São Paulo, viveu... O que todo mundo viveu no São Paulo, né, irmão? Vamos ser sinceros aqui? O que o Vitor Bueno viveu no São Paulo, o Pablo já viveu no São Paulo, e se você pegar os últimos 300 jogadores do São Paulo, ninguém consegue jogar bem no São Paulo, São Paulo é um cemitério de jogador. Então, assim, eu tenho muita base pra comentar do Vitor Bueno no Atlético, porque eu acho que é o contexto mais fiel pra gente usar como a realidade ali, porque no Santos ele ainda não tinha se lesionado, era muito início de carreira e tava muito bem, pra vocês verem como eu não quero favorecer ninguém, e também no São Paulo, acho que não é muita base pra absolutamente nada. O Vitor Bueno, ele chegou ao Atlético com 3 anos de contrato, né? Ele tá começando o segundo ano de contrato dele. E se a gente avaliar o primeiro ano de contrato dele, foi um bom ano, não foi não? Perguntando na moral, você pode deixar aqui no comentário, aproveita, passa pelo like e deixa ali. Porque, assim, eu sempre tento botar numa balança atuações que ele foi bem e atuações que ele não foi bem. E, cara, as atuações que ele não foi bem, é muito mais complicado você lembrar. Papo reto, tenta pensar aí, uma atuação que o Vitor Bueno não jogou nada. Me veio na cabeça um jogo contra o Fortaleza fora de casa, que a gente tava com o time em reserva, foi um empate. Mas, no momento merda do Fortaleza, que o Coelho perde um gol que poderia nos ter dado a vitória, o Vitor Bueno não jogou nada naquele jogo, eu tô pensando. Porque eu acho que, em muitos momentos, você acaba avaliando um jogador muito baseado no que ele foi em outro clube. E, assim, eu às vezes faço isso também, eu tô fazendo isso com o Madson. Tenho muita desconfiança em relação ao Madson, do que... Porque ele foi um jogador ruim no Santos, ele foi um jogador bem insuficiente no Santos, sabe? Nessa última temporada. Mas... Eu acho que, quando a gente tiver uma mostragem maior do Madson, da mesma forma que a gente tem do Vitor Bueno, eu vou começar a avaliar o Madson pelo que ele fez no Atlético. Eu acho que a gente já tem uma base suficiente pra avaliar o Vitor Bueno pelo que ele já fez no Atlético. Diferente de outros jogadores, o Vitor Bueno, ele não começa a temporada... Ai, vou buscar a adaptação, ai, vou buscar... Não, bicho. O Vitor Bueno, ele começa a temporada maduro. O Vitor Bueno começa a temporada adaptado. O Vitor Bueno começa a temporada bem no clube. O Vitor Bueno e o Atlético, eles se deram muito bem, né? Não sei se foi porque o Vitor Bueno já chegou conhecendo alguns jogadores, já era muito amigo do Cittadini, já era muito amigo do Pablo. Eu acho que isso facilita, no final das contas. Mas, pegando essa temporada, essa primeira temporada dos três anos de contrato, fica muito claro que o Vitor Bueno foi mais importante do que qualquer coisa. Em clássico, o Vitor Bueno foi importante? O Vitor Bueno foi importante. Dar assistência pro Vitor Rock sofrer o pênalti no clássico lá no Couto Pereira. Lá no Couto Pereira. Em jogos que a gente tava perdendo, o Vitor Bueno foi importante? Foi importante. Jogou muito contra o Galo fora de casa e a gente foi lá e virou o jogo. Contra o Fortaleza, a gente tava perdendo na Arena da Baixada. Ele foi lá, faz o lançamento pro Rômulo, gol do Pablo. Os jogos, pô, que a gente jogou muita bola. O Vitor Bueno foi importante? O Vitor Bueno foi importante. Contra o Bragantino. Contra a Palmeiras. Sabe? Eu acho que o Vitor Bueno, ele não precisava passar pela questão da final da Libertadores, tá? Que nem foi um primeiro tempo ruim do Vitor Bueno. Acho que, assim, não fez nada de marma também. Não foi um cara que comprometeu. Mas eu acho que fica muito marcado. Pô, o Atlético escalou o Vitor Bueno na final da Libertadores como se ele fosse um jogador terrível. Foi um jogador que, inclusive, naquele momento ali, ele tava crescendo de rendimento. Tinha jogado bem contra o Bragantino e o Palmeiras. Em um momento que ninguém jogava mais futebol no Atlético, naquele momento, né? É um cara que, assim, ele tem um psicológico bom, velho. Eu gosto do mental do Vitor Bueno. Ele parece nunca estar muito abatido. Ele parece sempre estar ali pro jogo. Sempre estar ali pra começar jogando bola bem. Fazer o papel bem dele ali. Ajudar os companheiros. Potencializar os companheiros. O Vitor Bueno, ele tem essa alcunha de facilitador que a gente vai falar mais profundamente. Mas antes, eu preciso dar uma dica pra vocês, rapaziada. A KTO, ela... Eu acho que ela tá se confundindo. A gente tá chegando no Carnaval. A KTO tá achando que é dia das mães. Porque, pô, é só mãe pra botar essa odd aí. O Atlético, cara, ele fez gol, se eu não me engano, em todos os primeiros tempos até aqui. O Atlético, ele tá começando botando um ritmo forte no início do jogo. E depois, ele vai organizando ali. Ele vai estabelecendo um controle maior. E a KTO botou pro Atlético vencer o primeiro tempo contra o São José, isso é uma odd de 1,85. Você quase dobra o seu dinheiro. Então, assim, eu não sei por que você ainda tá perdendo tempo. Eu tô te dando a oportunidade de você ganhar dinheiro pra você virar membro do canal. Então, assim, me escuta. Me escuta que você vai se dar bem. Me escuta que você vai se dar bem. Não perde essa oportunidade. Vai lá na KTO. KTO.com. O melhor site de apostas do Brasil. Com as melhores odds. Como tá essa aí. Tá muito claro. E os melhores mercados também. E falando do Vitor Bueno, ele tem essa alcunha de facilitador. Esse título de facilitador que é muito legal, né? Que ele é o cara que, quando ele tá em campo, beleza. Ele pode produzir. Ele pode entregar algo que nos ajude. Mas também é um cara que, ele potencializa muito quem tá do lado dele. O Terence, cara, é um cara desse, bicho. Eu tô nessa teoria aqui que Vitor Bueno e Terence é difícil de separar. O Terence, ele sempre rende muito no lado do Vitor Bueno. Óbvio que eu pego dois jogos como exemplo, né? Contra o Goiás e contra o Foz do Iguaçu. Dois jogos que os dois ali, pô, criativos. Dando uma boa dinâmica ao meio-campo. Construindo chance. O Atlético jogou bem nesses jogos. Sabe? Então, eu acho que tem muito dessa capacidade de ser um jogador criativo. Capacidade de estar sempre se aproximando do gol. É o cara que finaliza bem de média e longa distância. Faz um gol absurdo contra o Foz do Iguaçu. Mas um gol absurdo mesmo, sabe? Já tem outros gols bonitos com o Atlético. É um bom batedor de pênalti, né? É importante destacar isso. Acho que entra muito do lado dessa maturidade. De ser um jogador com um bom poder mental. Com um lado competitivo forte. Então, é um bom finalizador. É um cara que consegue criar chances fácil. Tem uma boa bola parada. Um bom cruzamento. Sabe? Quando sabe enfiar uma bola. É um cara que tá babando, assim, pela titularidade. É um desses jogadores que a gente bate muito na tecla. Que dificulta muito a missão do Paulo Turra de escalar uma equipe. Porque, cara, não dá hoje pra você garantir, ah, o K9 é titular dessa equipe. Você tendo o Vitor Bueno da maneira que o Vitor Bueno se comporta hoje. Querendo muito. Jogando muita bola. Sendo uma peça bem importante ali. Então, velho, eu tô bem fechado com o Vitor Bueno, assim, cara. Tá me agradando bastante nesse início de temporada. E eu acho que pode ser, assim, uma temporada de destaque do Vitor Bueno. Como eu falei, sendo esse ajudante, sendo esse Robin do Terence, sabe? Por isso que hoje o foco é nele e nessa odd que eu mostrei aqui pra vocês da KTO. Valeu, rapaziada? Tamo junto e é nóis.